Olá galera, já tem seis de sete dias que eu tô com catapora, e é o seguinte, é, aqui, é, hoje é, deixa eu ver, hoje é terça, não é dia dez, hoje é terça, não é dia dez, lá pra, lá pra domingo, eu fico maior doce cada um, domingo, e hoje eu vou, vocês sabem que eu tô me dedicando a fazer dez, e hoje eu vou lá na minha rede social, bota aqui ó, no Instagram galera, vocês podem me seguir lá, aqui ó, eu tenho 14 seguidores só galera, mas eu posto vários desenhos, ó, esse desenho aqui foi o que fiz, esse aqui, esse aqui, esse aqui não foi não, e esse aqui também, eu tenho ele ali guardado, e quando eu tava, quando eu tava começando a fazer, até eu terminar, ficou bem legal, e galera vai lá, mano, que tem várias ideias legais lá, e vocês sabem que eu tô me dedicando muito mais, e aí embaixo, eu tô me dedicando muito, e aí embaixo, eu tô me dedicando muito, e aí embaixo, eu tô me dedicando aqui ó, E o rimei aqui, olha a situação do meu corpo, não é cheio de pintinho, meu Deus, papel lá embaixo da cama, olha a gente, eu vou puxar a cama, agora eu vou tentar enfiar meu braço não passa aqui, agora eu só passo, tá, passou, agora o outro vai cair agora, caiu, olha eu fiz essa pistola, eu tentei fazer aquele passo e eu também fiz, isso aqui ficou feio, isso aqui ficou feio 7 do 2, faz tempo ainda lá, 2 diazinhos já, 2 do 12 eu acabei de fazer esse anjinho, nem na minha rede social, eu postei ainda, então eu vou postar agora e corre lá na hora então essas lucas, eu não postei ainda, eu não postei ainda, mas eu vou postar agora, então corre lá, tchau